No pé do pepé, olha lá, tem que pegar só as maduras, verde não, é só, olha, ah tá estragado a boca, a tolou na taboca, olha lá Olha o sítio do ferino lá Olha lá, é, tem que pegar Olha o canarim Muito bem Você tá na internet, Serção? Você tá na internet? É meu filho, peguei umas manguinhas, até comprar você compra o milho, senão... Não, eu vou passar hoje lá, vou deixar dentro do carro É porque eu vou Senta lá Não Eu não vou Mas por que você vai? Porque eu não vou, não quero ir Então senta lá Vamos embora Não vou Não vou Não vou Não vou a hora que eu quiser Espera Ah Ó Olha aqui ó Isso que é manguinha Como que chama isso aqui, vocês que é da cidade? Vocês só tomam cerveja brama na cidade, a do Serção toma bavária E eu tomo cerveja manga Cerveja manga Cerveja manga Beleza, a chave, nós não entra na casa não Não, imagina Ô Zé, vambora que nós temos que ir lá no ferir não, agora Se eu tomar colher, vocês vão atolar o carro Hahahaha Se eu me atolar, eu te medo tomou um pra cara Não, não 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 Acambada O Zé vai ficar Podia pegar um dia lá em Sanabim Vamos, Sanabim Mãe Fá 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 É, tudo acaba Mário, vai vendo de boca Não tá tabocado Nem parece que nós tolou Nada Nem parece É, Mário, você achou que você ia ter Não ia se atolar Uns coisas Olha lá Estou vendo um monte de imagem do caralho Que ó, estesa mesmo Olha lá o Zé Ô Zé, vambora já Vambora já Que eu tô atolado aqui Tadinha, tá bom Vambora, vambora 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 Onde que é aí, Mário? Onde que é? Onde que é a entrada aqui? Onde que é? Ai, ai, ai Olha lá Ai, ai, ai Vou na porta aberta lá Ah, então os ladrão teve aí Posaram aí Ah, os ladrão, desgraçado Que isso, rapaz Olha o que eu tô cagado Olha lá Lá não fecham o bisério E o outro fecham o bisério Pra tirar o leite Quem que é o cara Que pegou aí, Mário? Não